E aí, pessoal? Volta e meia, quando alguém vê algum comentário meu ou pessoas que acompanham meus comentários aí nas redes sociais, às vezes surge uma pergunta, mas também uma objeção, né? Pô, Joel, você não torce pelo governo? Não era pra estar torcendo. Tudo bem, você pode ter críticas, mas vamos torcer pra isso dar certo, né? Vamos, no final de contas, a gente tá no mesmo barco aqui, então, pô, não seria uma posição mais patriótica estar torcendo pra que o governo dê certo? E daí eu preciso diferenciar algumas coisas, né? O que significa um governo dar certo, né? É o sucesso daquelas pessoas que compõem o governo? Você querer que eles sejam bem-sucedidos, tenham sucesso, fiquem mais populares, ganhem politicamente? Nesse sentido, eu não torço pro governo de maneira alguma, porque eu acho que grande parte dos membros do governo, não todos, não todos, mas grande parte são pessoas incompetentes e mal intencionadas, que não estão ali visando minimamente um bem comum, mas sim visando o seu próprio bem, às vezes de maneira bastante explícita, infelizmente tem quem defenda. De forma alguma eu torço pro bem deles, porque eu torço pelo bem do Brasil, aí sim. Eu quero que o Brasil, como país, como sociedade, melhore. E nesse sentido, quando o governo propõe coisas boas, ou quando traz uma pessoa boa pra tocar alguma coisa, daí sim eu torço por ele. Por exemplo, momentos em que, inclusive, também é mentira, que eu só critico também, em vários momentos eu elogio iniciativas do governo, né? Posso citar, por exemplo, o Reforma da Previdência, foi um bom projeto que o governo trouxe, depois o Congresso até melhorou, mas o que o governo trouxe era bom. Ele tá com uma agenda de privatizações e de concessões, especialmente ligados ao Ministério da Infraestrutura, o ministro, pelo que eu pude avaliar, me parece muito competente, torço pra que dê certo, sim, é importante pro Brasil, essa agenda até pro governo poder investir, talvez, um pouco em coisas que só ele pode fazer. Quando teve o acordo da União Europeia com o Mercosul, nossa, eu fiz um vídeo aqui, elogiando, e torço pra que dê certo mesmo, torço pra que a gente não tenha perdido ele, tá aí um pouco na corda bamba agora, e torço pra que a gente consiga firmar mesmo esse acordo com a Europa, porque vai trazer grandes ganhos pro Brasil. Agora, tem um monte de coisas do governo que não levam ao bem do Brasil, que são perigosos pro Brasil. Liberalização geral, generalizada de porte de armas, acabar com a fiscalização ambiental, esvaziar os institutos que cuidam do meio ambiente no Brasil, perder acesso aos recursos pra cuidar do meio ambiente, coisas que o Ministério do Meio Ambiente fez, bom, estamos sentindo a consequência agora, fogo, destruição da Amazônia, querer sair de acordos internacionais com um discurso nacionalista pro Brasil, e ao mesmo tempo se submeter de forma servil aos Estados Unidos, atacar o Congresso, atacar a STF, atacar a mídia, o próprio presidente fazer ataques pessoais a jornalistas, fazer uma verdadeira censura na área da cultura, escolher o presidente escolhendo o que ele quer, o que ele quer patrocinar ou não com dinheiro público, interferir na Polícia Federal, interferir na Receita Federal, desmoralizar o COAF, demitindo o diretor do COAF, que inclusive tinha sido indicado pelo Moro, propagar fake news, ao mesmo tempo que ataca a imprensa, indicar e recomendar fontes absolutamente mentirosas e desonestas de informação, apenas porque são puxa-sacos do Bolsonaro, e por fim, manifestações absolutamente indignas do presidente, como o que eu vi agora há pouco aí, eu sinceramente demorei, eu tive que checar para ver se era verdade mesmo, infelizmente era, alguém com uma pessoa aí muito pouco ética e pouco inteligente, aparentemente fez uma piada lá que o Macron da França está tendo conflitos com o Jair Bolsonaro por causa das esposas, que a do Macron seria mais feia, e o presidente, uma pessoa, um cidadão comum fazer isso, bom, beleza, tem idiotice de tudo quanto é jeito, tem um monte de imbecil na sociedade, a gente sabe, agora o presidente da república respondeu isso no Facebook, dizendo, ah, rindo dessa piada, ou seja, é um nível de indignidade, é um nível de falta de vergonha, é um rebaixamento do Brasil muito sério, eu não torço para que nada disso dê certo, eu torço para que o governo, em tudo isso que eu citei, fracasse retumbantemente, porque se der certo é o fortalecimento disso, coisas que enfraquecem o Brasil, um governo que ataca o Brasil, e piora o Brasil em diversas situações, torço contra ele, sempre que faz isso, um governo que parece deslumbrado pelo poder muitas vezes, e que visa o poder pelo poder, fazendo essas, agindo dessa maneira, enfim, às vezes parece que o presidente está sempre vomitando aí as ideias dele, tem uns puxa-sacos que engolem tudo, e fazem um sorriso ainda, se lambuzam, fazem um sorriso, mas quem minimamente liga para o Brasil, quem não quer ser só um puxa-saco, ou só defender um projeto de poder aí do governo, não tem como torcer por isso, torço para que isso fracasse, porque o bem do Brasil está sendo jogado no lixo, em nome desse projeto, então é isso, dito isso, como eu disse antes, há coisas no governo que funcionam, há pessoas boas ainda que aceitam estar no meio disso, então, para isso, para essas iniciativas, e raras pessoas, eu torço para que dêem certo sim, porque acho que fazem coisas que podem contribuir para o Brasil, e muitas outras não, e muitas outras, torcer pelo governo é estar contra o Brasil, e não tem milagre, eu vi uma charge boa um dia, é porque o pessoal fala, não, mas independente do que ele fizer, vamos torcer para dar certo, para que o mundo não opera com milagres, é causa e efeito, eu vi uma charge boa, que era um marido estar com a esposa, e diz para ela, olha querido, esse burro, esse animal, um jumento vendado aqui, vai servir cafezinho para a gente, tem uma mesinha ali, o que o jumento faz? pá, dá um coice, derruba tudo assim, e ele olha para a esposa e fala, pô, você torceu contra, não adianta torcer, torcer ou não torcer, não adianta nada, você age, se você desmonta a estrutura de defesa do meio ambiente no Brasil, você acha que por milagre vai melhorar? não, o desmatamento vai aumentar, como tem aumentado, as queimadas vão aumentar, como estão aumentando, vai acontecer o que está acontecendo, em tantas áreas, você age de forma indigna, você acha que o Brasil vai ser mais respeitado? não, está comprando brigas com o mundo inteiro, está xingando o presidente da França, insinuando, falando da mulher, usando apelidos, está fazendo, mentindo, fazendo campanha contra jornalista, o próprio presidente, gente, não tem o que torcer a favor, torcer a favor disso, é ser contra o Brasil, se você é a favor do Brasil, você não pode torcer, para muito do que esse governo, e mais, para a índole elementar, que tem sido demonstrada, por diversas pessoas do governo, inclusive, o presidente da república, então é isso, não torço pelo governo, embora valorize, quando tiver coisas positivas, valorizo sim, mas não torço pelo governo, torço pelo Brasil, espero que você também, e se for o caso também, se inscreva aqui no meu canal, e não torço pelo governo,